Pamparampampom, pampom, olá galerinha do Farmácia no Quintal, a berne é mais conhecida em ambientes agrários, sendo muito comum em gado. Porém, cães e gatos estão tão propícios a ter quanto qualquer mamífero. A berne possui um corpo espinhado, e quando se movimenta dentro do corpo do hospedeiro causa muita dor e incômodo. Por isso, a remoção rápida é necessária. A vida da mosca varejeira tem a duração de 24 horas, por isso ela não tem muito tempo para se reproduzir e proliferar os ovos. Para que a espécie seja perpetuada com mais eficiência, a varejeira deposita seu ovos em uma mosca comum. Esse inseto, por sua vez, acaba encontrando um mamífero e hospedando a larva no tecido subcutâneo do animal, que se desenvolve dentro do tecido vivo, fazendo uma espécie de casa dentro da pele. Por isso é comum haver um cão com berne em um lugar sem moscas varejeiras. Vamos rever, Yuri, Tayo Kayê, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, porque o Farmácia no Quintal é um canal legal ou não é? Eu queria mostrar para vocês, porque eu já mostrei uma vez no meu cachorro, é que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer a extração desse perno. Segura ela aqui, Cauê. E você, Rodrigo? Sim. Segura onde? Segura ela aí mesmo. Fica pertinho dela. Pega nela, Cauê. Vou carinho nela. Ó, eu sei que tem muita gente que às vezes critica o negócio de uso de remédios, né? É de remédio, é de medicamento. O pessoal gosta que usa medicamento. Entendeu? Nesse caso aqui, por exemplo, tem medicamento que você pode usar. Vou ver aqui o que que eu faço. Eu acho que eu vou bater um spray antes. Daquele spray ali. Esse spray ali. Estampa ele. Esse spray prata. Bata um pouquinho de spray aqui. Cuida pra não assustar ela. Isso, Paty. Isso. Então, por quê? De mais um pouquinho. Pronto. Vou deixar um pouquinho de spray aqui. Porque o spray, a tendência dele, é... Olha o berne aí, ó. Caramba! Olha o berne aí, ó. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Uhum. O spray, nesse caso, eu acho que não tem exação nenhuma, não. Aqui, mas você tem que tomar cuidado. Você tem que empurrar o berne cá por detrás, ó. Cá por trás. Eu vou, ó, o bicho já tá sentindo dor, tá vendo? Ah, meu nega. Pro seu bem. Ó, pro bem. Mas ela quer lander, quer ajudar, tá vendo? Uhum. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou segurar nesse bicho. Vou deixar ele murchar um pouco a cabeça dele. E vou... Vou fazer com que ele... Ele é duro? Hã? É duro? Olha aí. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Eu não posso deixar ele estourar, hein? Não? Não. Não é bom que ele estourar. Ele é cheio de líquido, ó. Coisa aí, vai voar em cima de você. Viu? Ela sentiu um pouco de dor. Entendeu? Ó, ele já saiu mais uma parte. Tá vendo que ele é criado? É verdade. Olha o bicho horrível. Eu tô fazendo força, puxando ele, ó. Tô puxando, ó. Com força. Ó, olha o tamanho. Caramba, meu Deus. Olha o tamanho dentro do coitado da cachorra. Tá vendo, Rodrigo? Uhum. Essas coisas você tem que tomar cuidado. Aqui agora bate o spray aqui. Pega ali o spray. Bate o spray. A manhã bate de novo. Bate aqui. A manhã bate de novo. Entendeu? Esse spray de prata aí, ele é bom. Mas esse vem da... Não tem resíduo, ó. Não tem outro berne, não. Só tinha esse. Esse vem do mosquito também? É, da mosca. Da mosca? É. Só que ela botou dois nessa cachorra. Bate aqui, cara. Mais? Pode bater. Bate mesmo em volta, pra mosca não pousar aqui. Bate, cara. Isso. Tá bom, tá bom. Isso. Agora vamos pro outro lado, que tem outro aqui do outro lado. A bichinha tava sofrendo. Quando for assim, você me chama, tá? Aham. Me chama. Vai de novo, um pouquinho? Mais um jeitinho aqui. É. Quer botar um pouquinho aqui? Pode botar. Bota. Ninguém sabe se ajudou, se piorou. Bota. Bota. Bom? Isso. Bom. Bom. Ó. Aqui parece que tem mais de um, hein? E dá mais de um também? Pode acontecer. Tem mais de um no local. Aqui parece que tem mais de um. Ó que coisa horrível. O bicho fica sentindo dor com isso. O bicho fica dentro do bicho. É porque o bicho é bom, tá? É um bichinho manso. Viu? Tua cachorrinha é ótima. Ó. O bicho tentou arrebentar. Quase que arrebenta. É. Viu? E é ruim de sair, né? É horrível, cara. Tá vendo ela lambendo? Ela tá me lambendo porque tá doendo. Entendeu? Vou fazer mais força, que é pra ele sair. Senão ele não vai sair, não. Calma, Ninho. Ela vai sentir... Calma pro seu bem. Calma. Ó, ela não gostou, viu? Calma. Eu fui falar que ia fazer mais força. Tem que ter essa porcaria dentro dela, né, minha filha? Deixa... Ai! Faz não. Nem eu não. É o cachorro. Você quase mais minha mão. E, e... Tá brava ela. Tá estressada com isso. E você tem que tomar cuidado. Você vê se tu as vozes dentro da tua boca. Sai de boca aberta. Sai de boca aberta. Olha o tamanho disso. Tá saindo mais, tá? É um mesmo. Horrível. É um só. Só que é grande. Ele já tava... E, ó, isso costuma estourar. Ele estoura aqui dentro. Sei lá. Porque, normalmente, quando a pessoa não cuida, não tira assim, vira uma bicheira, tá? Vira... A mosca vem, pôs ele de novo. Olha o tamanho dele. Caramba. Olha que troço horrível. Meu Deus. Olha que horroroso. Só tinha um, tá? Só tinha um. Aí, ó. Você palpa de novo, você vê que ele não tem mais nada. Essa porcaria aí. Olha só. Como é que ele é? Ele é lá. Olha que bicho horrível. Larga no final, né? Ele tem a cabeça. Ele chega a ter cabelo. Bota spray aqui. Ele deve ser ruim pra não sair nem. Bota spray. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Sabia que tinha o que eu tava vendo. Ai! Você não tem? Caramba! Aí pronto, passou. O que eu expo, irmão? Passou. Você tá calminha agora? Eu tô sentado assim. Espera aí, me dá mentira.